Enfermeira de cuidados intensivos aqui. Eu tenho muitas histórias que vão desde lençóis sendo rasgados até mulheres idosas em cadeiras de balanço. Mas aquela que me assombra é da vez que eu acho que realmente vi um ceifeiro. Era no ano de 1999, no final do dia. Era verão e estava escurecendo em uma ocupada UTI de 12 camas, em Londres. Eu estava no comando e na estação de enfermagem havia algumas pessoas trabalhando, mas menos do que durante o dia. Olhei para notar um homem abrindo e entrando pelas portas duplas da unidade. O que era tão impressionante sobre ele eram suas roupas. Ele parecia ter saído diretamente de 1974 e caído em 1999. Ele estava usando calças de boca de sino marrons. Aqueles sapatos plataforma que os homens usavam. Uma camisa xadrez laranja. Amarelo e marrom com um colete com padrões creme e marrom sobre a camisa. Ele era branco, com cabelos castanhos e escuros. Não tão anos 70, vai. E aparentava ter cerca de 30 anos. Ele caminhou calmamente, como se andasse assim o tempo todo, em direção a uma baia de pacientes. Não o reconhecendo e sabendo que ele não era um parente de algum paciente, eu disse, Olá, posso ajudar? Ele me olhou diretamente. A sentiu como se quisesse dizer, Olá. E continuou caminhando. Fiquei observando ele parar perto dos pés da cama dos pacientes e se virar para olhar para eles. Ele nem tocou as pessoas ou fez nada além de olhar para eles. Esses doentes mais estáveis pacientes, de repente, inesperadamente, pioraram. A equipe foi toda correndo ajudar os pacientes, mas eles agiram como se não o tivessem visto. Ele se virou e com a mesma calma que entrou, ele saiu. Não vi a direção em que ele foi. Quando saí da estação de enfermagem para ir ajudar os pacientes, que em uma última análise, apesar de nossos melhores esforços, morreram. Eu falei com alguns dos funcionários mais tarde sobre o visitante da década de 70 e ninguém mais o viu. 17 anos depois, esta memória ainda está vivida em minha mente. Das muitas histórias que vivi, esta foi a que ainda me persegue. Bom, galera, vai chegando ao final mais um vídeo dessa nova série, por assim dizer. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de estar deixando o seu like e de estar se inscrevendo no canal, que é muito importante. Então, galera, me sigam no Snap também, se quiserem ver a Underline.tlg. Curtam a nossa página no Facebook e façam parte do nosso grupo também no Facebook. Se você tem um relato paranormal, uma foto assombrada, envie para mim que eu estarei fazendo um vídeo especial. Bom, galera, então, até o próximo.